Oi, tudo bem? Meninas, no vídeo de hoje eu quero falar das cores de esmaltes do momento, ou seja, as tendências de 2017. Anotem meninas, esse é o ano dos esmaltes metalizados, dos vermelhos poderosos, dos nude básicos e também dos tons mais fechados. Então vem comigo meninas que eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus esmaltes favoritos, as cores que eu tenho mais usado e que seguem a tendência desse ano. Os esmaltes metalizados dão um toque super moderno nas unhas. O vermelho vivo e cremoso continua em alta e não sai de moda. Os tons mais escuros, como o preto, o vinho e o roxo, são perfeitos agora para o outono e inverno. E por último, o nosso nude básico queridinho que vai desde os tons com fundo rosa, cinza e marrom, são as versões neutras mais que perfeitas e coringas para as unhas. E vocês meninas, me contem nos comentários quais são as suas cores favoritas dentre as tendências do ano de 2017. Eu gosto de todas, pois amo variar os esmaltes e a cada semana usar um tom diferente. Não se esqueçam de me dar um joinha neste vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até a próxima!